Bom gente, vamos falar de um produto que veio preencher uma lacuna no mercado, ou seja, o seguro fiança, no caso o produto Porto Aluguel, que olha, veio atender vários nichos, né? Estamos aqui com o Bruno Souza Vieira, que é da Maneco Imóveis, uma imobiliária muito tradicional da cidade, e também com o Rodrigo Albuquerque, que é da Lima e Albuquerque Seguros, que viu nesse produto a grande possibilidade de atender um nicho de mercado, esse mercado do segmento imobiliário, que carecia de um produto como esse em função do constrangimento das pessoas em pedirem o favor para as pessoas serem fiadoras para o aluguel de um imóvel. E esse produto Porto Aluguel veio preencher com propriedade, né? Esse nicho de mercado. Exatamente, João. Como você mencionou, hoje ninguém quer mais ser fiador, então o Porto Aluguel substitui o fiador, o inquilino também ganha uma série de benefícios, serviços emergenciais, serviços residenciais, e a garantia é que realmente o proprietário vai receber o aluguel. Além disso, existem coberturas adicionais, como multa por rescisão, luz, água, IPTU, condomínio, e realmente que a Porto vai estar garantindo a alocação. Exatamente. É uma garantia, um produto com assinatura Porto Seguro, que é muito bom não só para o inquilino, quanto para o proprietário. Agora, quem pode falar com propriedade sobre isso é o Bruno, da Maneco Imóveis, que aliás, a Maneco Imóveis está no mercado há muito tempo. Exatamente, João. A imobiliária Maneco Imóveis já está no mercado desde 1978, na região da Zona Noroeste de Santos. Nós atuamos com a prestação de serviços de locação, administração e venda de imóveis. A Porto Seguro tem sido fundamental na agregação de valor para o cliente. O cliente, quando ele procura uma imobiliária, antes de qualquer coisa, ele procura uma maior garantia. Então, a Porto Seguro veio exatamente para dar essa garantia, no que diz respeito ao pagamento de aluguel, conservação do imóvel do proprietário, no cumprimento das obrigações contratuais. Então, a imobiliária que tem essa parceria com a Porto, ela acaba se diferenciando no mercado. Olha, para você conhecer mais sobre esse produto, nós falamos brevemente sobre ele. Você pode procurar o seu corretor de confiança ou, então, Rodrigo da Lima e Albuquerque Seguros, que ele vai dar todos os esclarecimentos. Existem muitas coisas. O prazo do contrato, existe a flexibilidade ou não, se tem multa contratual, como funciona. Exatamente, João. O contrato, quem estabelece a imobiliária, porém, o seguro pode ser contratado de acordo com 12 meses ou o período contratado da alocação estabelecido pela imobiliária. Exatamente. Ora, esse é um excelente produto que está fazendo grande sucesso no mercado, que é o seguro fiança, o Porto Aluguel. Bruno, obrigado aí pelos esclarecimentos. Rodrigo, também obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho